Fala aí família, seja bem-vindo ao canal Akanab Tools No tutorial de hoje estarei ensinando para vocês aí um código que converte o seu celular 4G para 5G através das configurações do seu APN Então fica aí comigo e bora para o vídeo Logo de princípio a primeira coisa que a gente irá fazer aqui é entrar nas definições Após entrar nas definições você vem em rede e internet Após abrir redes e internet você abre o rede móvel né Após abrir o rede móvel no menu avançado né Você vai procurar por ponto de acesso ou APN No APN é onde a gente irá efetuar as nossas configurações Após clicar no APN dependendo do modelo do seu celular Por exemplo o meu para adicionar até esse menu mais aqui Você só clica aí para adicionar dependendo do seu celular né No nome do APN você vai descar o seguinte 4.4.8.8 Dá um espaço e depois 5G Tudo, 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 de boa, de boa, de boa Claro que o G tem que ser em maúsculo né No tipo de APN você vai repetir exatamente o 4.4.8.8 Ou seja, negamos o 4G e aceitamos o 5G De referir que tu tem que estar em maúsculo né No servidor, no servidor você coloca aí www.google.com De referir que você tem que deixar as outras opções podem estar vazias aí De boa, de boa, de boa No tipo de APN você coloca aí default né Que é o padrão né Você coloca default No protocolo APN você deixa ativado o IPv4 e o IPv6 No protocolo de APN quando em ROM também colocas aí IPv4 e IPv6 No portador você vai desmarcar a primeira opção E ativa todas as restantes opções de seguida Só dar um ok e vir em guardar Ou seja, guardar as suas configurações de APN Feito isso, feito isso O seu APN já está configurado O seu celular já está configurado aí Para correr em 5G Já, foi isso Espero que tenham gostado do vídeo Um vídeo breve aí de boa Então, se gostou deixa o seu like Para dar aquela forcinha Se inscreva no canal para não perder as nossas próximas atualizações Família, fui e fico com Deus